Como comprar a sua passagem com o ID Jovem na prática, indo até a rodoviária, falando cara a cara com o funcionário da empresa sem ser enrolado? Fica comigo, vai ficar sabendo de tudo. Bora! Olá, meu nome é Rodrigo Maia, seja muito bem-vindo ao meu canal Um Paraense Viajante. Não esquece de se inscrever e dar aquele joinha, tá bom? Você fazendo isso, você vai estar me ajudando e mostrando para mais jovem que tem nesse Brasilzão a ficar sabendo desse benefício. E hoje eu vou te passar algumas dicas e mostrar na prática como conseguir comprar a sua ID Jovem. Ah, Rodrigo, o que é ID Jovem e como funciona? Eu vou fazer aqui um breve resumo só para você ficar entendendo um pouco, tá bom? Então, o ID Jovem é um documento que possibilita acesso com benefícios à meia entrada, em eventos artísticos e culturais, esportivos e também com vagas gratuitas e com descontos no sistema de transporte interestadual, certo? O programa é destinado a jovens entre 15 e 29 anos de baixa renda que fazem parte do cadastro único. Então, como você vai fazer para conseguir a sua passagem pagando apenas a taxa de embarque e pedágio? E só lembrando que os ônibus têm que ser convencionais, certo? Tem empresas que disponibilizam o ônibus convencionais todos os dias da semana. No entanto, tem outras empresas que disponibilizam pelo menos uma vez na semana. Tem que ficar muito atento a isso. As empresas, elas disponibilizam duas vagas 100% gratuitas e duas vagas com 50% de desconto. Você também tem que ficar muito atento a isso daí, se quer. É muito importante. Você precisa pesquisar a data que você quer o quanto antes possível. Eu recomendo 45 dias antes. Por quê? Assim, você tem mais chances de conseguir comprar as duas vagas, né? Que são de 100%. E antes de você ir para a rodoviária, você precisa entrar no site deles, entendeu? Para você ter uma noção de quais os dias tal empresa está disponibilizando aquele trecho, entendeu? Então, fica de olho sempre no site. Quando você for no terminal rodoviado, você vai ter certeza para a data que você quer, a hora e o destino, entendeu? Então, pesquisa no site sempre. E outra coisa. As empresas, elas não são obrigadas a vender a passagem com ID jovem pela internet, tá? No caso, o online. A gente só tem como emitir essa passagem indo na rodoviária. Então, tem que se programar, né? Para sair tudo direitinho. Conseguir essa passagem, vá preparado. Quando eu falo assim, vá preparado, busque o máximo de informação do trecho, né? Para qual empresa você vai comprar, para qual cidade você quer ir, a data que você quer ir, se o ônibus é leito, sendo leito, se é executivo, entendeu? Porque eu falo isso, porque quando chega lá na rodoviária, se caso você não tiver essas informações e for pedir uma data qualquer, aí o funcionário lá do vim cheio, ele provavelmente pode tentar enrolar você. Falar que esse ônibus não é convencional, que não tem para essa data, que só tem a passagem de 50%. Então, quanto mais informação você tiver daquele ônibus, daquele trecho que você vai, é bem melhor, entendeu? Importantíssimo. E dica valiosa, eu vou estar deixando aqui, presta atenção. Quando você for lá no terminal rodoviário, que você for comprar a sua passagem, não chega lá e já diz assim, eu gostaria de comprar uma passagem para tal destino, é com a ideia jovem. Não, não fala assim. Por quê? Porque provavelmente, se o funcionário lá do vixê, da empresa, não for com a sua cara, ele não gostar de você, né? Porque nem todo mundo gosta de facilitar a nossa vida, né? É que já aconteceu comigo, pode acontecer com você. Então, você chega lá, você vai comprar a sua passagem normal, faz todo o procedimento lá que você quer comprar para tal dia, para tal destino, tal potrona. Aí, quando for lá no final, que é o pulo do gato, que eu sempre digo, aí você fala, é com o ID jovem. Aí, se caso ele for querer te enrolar e tudo mais, aí você tem que estar já ciente, né? E como você vai estar com todas as informações, ele não vai conseguir te enrolar de jeito nenhum, porque você já vai estar mais ciente, entendeu? Então, isso é bastante importante. Faz desse jeito que dá muito certo, como ele deu super certo. Se você for fazer desse jeito, vai dar também, entendeu? Agora, eu vou te mostrar o momento exato que eu estou comprando a minha passagem. Fica ligado como é muito importante, né? Tu tá sabendo do trecho, pra onde tu vai, que horas sai, se o ônibus é convencional e tudo mais. Tu vê, dá só uma olhada e me diz o que que tu achou. Boa tarde, eu vou te comprar uma passagem para São Paulo, para o dia 4 de outubro. Boa tarde, eu vou te mostrar. Ah, certo, entendi. Tem o patrônio A1 ou A2 disponível? E corredor A4. A4? E A12 já está disponível? A12 já está disponível. É corredor? Então, A13 é janela, né? Certo. Eu vou querer, tá? E aí, eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar. É ID Jovem, tá? Não, não é cortesia. Eu quero a ID Jovem de 100% Mas é uma coisa que eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar. Sim. Você tem ID Jovem de 100% Mas é mais fácil, não é? Ah, entendeu. A próxima, então, eu já sei como é. A ID Jovem de 100% A ID Jovem de 100% A ID Jovem de 100% Vai pagar uma taxa de 1.5% Isso é 100 por 400 Certo. É de 100%, não é isso? Isso é verdade, a gente está trabalhando. Certo, entendi. 25 e... 25 e... E aí, eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar. E aí, eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar. E aí, eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar. E aí, eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar.